Mistura de biodiesel ao óleo diesel vendido nos postos de combustíveis passa a ser de 7% a partir de novembro. Taxa de desemprego em agosto foi a menor para o mês em 12 anos. E veja também, gastos de estrangeiros no país bateram recorde nos primeiros oito meses do ano, chegaram a quase 5 bilhões de dólares. E ainda nesta edição do NBR Notícias. O programa Forças do Esporte vai receber 10 milhões de reais para garantir a alimentação de 15 mil alunos de escolas públicas de todo o Brasil que fazem parte do programa. Guia traduzido para o português revela como os cidadãos podem conhecer e reivindicar seus direitos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Combustível mais limpo que polui menos o meio ambiente. A partir de novembro entra em vigor a regra que estabelece um percentual mínimo de 7% de biodiesel no óleo diesel vendido nos postos de gasolina. A partir de primeiro de novembro, os postos de combustível deverão vender apenas o óleo diesel com percentual mínimo de 7% de biodiesel. Este é o segundo aumento de percentual nos últimos três meses. Desde julho já era obrigatório a adição de 6% de biodiesel. O aumento da adição do biodiesel reflete na produção brasileira desse combustível, que atingiu em julho o maior volume mensal em 2014, com 302 mil metros cúbicos, quantidade de 26% maior do que a produzida em junho. No acumulado do ano, a produção do combustível atingiu 1.793 mil metros cúbicos, que representa um crescimento de 8% em comparação ao mesmo período em 2013, quando foram produzidos no país 1.660 mil metros cúbicos. Além de beneficiar o meio ambiente, já que torna o combustível menos poluente, a medida também favorece os agricultores familiares. De acordo com a lei, o biodiesel adicionado ao combustível deve ser fabricado preferencialmente a partir de matérias-primas produzidas pela agricultura familiar. A taxa de desemprego em agosto foi a menor para o mês em 12 anos. É o que mostra a pesquisa mensal de emprego, divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A taxa de desemprego em agosto deste ano ficou em 5%. Este foi o melhor resultado para o mês de agosto desde o início da série da pesquisa, em março de 2002. A população desocupada ficou em 1 milhão e 200 mil pessoas. O número se manteve estável em relação a julho deste ano e na comparação com o mesmo mês do ano passado. Já a população ocupada ultrapassou 23 milhões de pessoas, o que representa um acréscimo de 0,8% em relação a julho e se manteve estável em relação a agosto do ano passado. O rendimento médio real habitual do trabalhador brasileiro ficou em 2.055,50 reais, o que representa um acréscimo de 1,7% no valor apurado em julho deste ano. A pesquisa mensal de emprego foi realizada em seis regiões metropolitanas brasileiras. E a pesquisa completa está no site do IBGE. Melhorar o manejo e o abate dos bovinos com base em leis e diretrizes de bem-estar animal. Esse é o objetivo de um curso que acontece hoje e amanhã em Brasília. Ao vivo, Isabela Azevedo tem mais informações para a gente. Boa noite, Isabela. Boa noite, Audilei. Boa noite a todos. A parte prática do curso vai ser feita amanhã. Hoje foi feita a parte teórica. Sobre esse assunto eu converso agora com a Lisie Bus, veterinária do MAPA, do Ministério da Agricultura. Lisie, me conta qual que era o objetivo desse curso, a quem que era voltado. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada pela oportunidade. Esse curso é um curso que nós desenvolvemos desde 2008 em parceria com a antiga WSPA, hoje WAP. E nós fazemos um curso voltado para quem trabalha em frigoríficos, porém aberto a todos os interessados. Então estudantes, professores, docentes, todos que têm interesse nessa questão de abate humanitário. E qual que é o objetivo, além do objetivo mais óbvio, que é o bem-estar do animal? Bom, tem N trabalhos que demonstram já que o abate humanitário, que é toda uma série de diretrizes a serem adotadas para com os animais, ela previne problemas e perdas econômicas na cadeia produtiva. Principalmente com relação à qualidade dessa carne, que quando o animal é estressado, ele é judiado de alguma forma, a carne não fica com o aspecto que o consumidor deseja, muitas vezes sendo destinada a cortes inferiores ou produtos inferiores. Também nós evitamos a perda por hematomas, problemas de lesões que esses animais possam vir a ter. E também porque a questão do respeito ao bem-estar animal é benéfica para toda a sociedade, porque é uma cultura de harmonia, educação, respeito. E na questão da comercialização, inclusive da exportação? Então, o Brasil, como signatário da Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE, ele tem que seguir já as diretrizes estabelecidas por esse órgão internacional. Porém, alguns mercados são mais exigentes, como é o caso da Comissão da União Europeia, que é um bloco bastante exigente, tem regras bastante exigentes com relação ao bem-estar animal. E nós precisamos adaptar a nossa legislação para que nós possamos atender esses mercados de forma tranquila. O abate humanitário, ele é fundamental, é requisito na nossa lei e na lei de todos os países que importam os produtos de origem animal. E além do abate, existem outros cursos relacionados ao tema, enfim, em relação aos animais, ao trato dos animais? Então, foi ótimo de ter perguntado. Nós atuamos muito nessa parte de abate humanitário e agora nós estamos finalizando um trabalho com relação à proposta de regulamentação do transporte desses animais. Então, eu convido a todos, dia 30 de setembro, na sede da Embrapa CECAT, capacitação, a partir das 14 horas. A inscrição é feita pelo nosso site, para que venham conhecer essa proposta de regulamentação e também o trabalho que nós desenvolvemos em conjunto com a União Europeia para troca de experiências nesse setor. Porque lá, a regulamentação de transporte já está vigente desde 2005. Agora, voltando ao curso de hoje, foi feita uma parte teórica, agora uma parte prática. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor, Lizê, como é que foi feito isso. Tá. Então, como é que a gente consegue fazer esses cursos? Primeiro, nós sempre trabalhamos em parceria com o setor privado, com o CRMV, com a Embrapa, que nos cedeu o espaço, também está sendo lá na CECAT. E esse curso, ele trata, durante o dia inteiro, de todos os aspectos relacionados ao abate. Então, desde o comportamento dos animais, como a gente pode usar esse comportamento para fazer um manejo mais tranquilo e mais calmo, como a pessoa tem que se comportar, como os animais percebem o ambiente em termos de visão, audição. Isso tudo é importante para manter o ambiente com o mínimo de estresse possível. Depois, também, procedimentos de contenção desses animais, insensibilização e avaliação para ver se esses animais realmente não sofreram durante esse processo de abate. Perfeito, Lizê Bus. Muito obrigada pelas explicações. Mais informações você encontra no site do Ministério da Agricultura, que é o www.agricultura.gov.br. Áudio de lei. Obrigado, Isabela, pelas suas informações. A Força Nacional de Segurança Pública vai permanecer no estado de Alagoas por mais 90 dias para atuar em conjunto com os órgãos integrantes do Sistema de Segurança Pública do Estado. O trabalho envolve ações como policiamento ostensivo, segurança em grandes eventos e proteção a pessoas ameaçadas. O Brasil saiu do mapa mundial da fome este ano. É o que diz o relatório da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO. Uma das ações que assegura a alimentação das nossas crianças é o programa Segundo Tempo Forças no Esporte. É o que você vai ver agora na reportagem de Leandro Alarcon. As crianças chegam de ônibus. Animadas, elas descem uma por uma e vão direto para o refeitório. O programa Forças no Esporte oferece almoço antes de começar as atividades físicas. Eu tenho que criar energia para poder fazer gol e entrar arrasando. A gente tem que ficar com energia para jogar futebol, fazer natação e esportes. Depois do almoço, é hora de trocar de roupa e fazer a formação com direito a ir no nacional. Terra adorada, estou Brasil, estou Brasil, vou Padre Amada. Dos filhos, desses olhos, mãe, gentil, Padre Amada, Brasil. Agora sim, hora de correr atrás da bola, nadar, se divertir. O Forças no Esporte atende 15 mil crianças em todo o país. Quatro delas descobriram a vocação para o esporte e vão disputar as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Mas o objetivo principal do programa não é formar atletas profissionais, e sim tirar essas crianças da situação de risco. E um convênio entre o Ministério da Defesa e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome vai destinar 10 milhões de reais para a alimentação dos meninos e meninas que fazem parte do programa. Hoje, os pequenos recebem duas refeições diárias nos dias que participam do programa. Segundo o Coronel Conrad, a boa alimentação dessas crianças é apenas um dos benefícios do Forças no Esporte. A gente procura passar isso para a criança, o espírito de cor, o amor ao próximo, o respeito ao próximo, noções de cidadania, né? Que a gente entende que naquele meio que ele vive, que é um meio vulnerável socialmente, a gente entende que é carente desse aspecto aí. O professor responsável pelas atividades esportivas dos alunos explica que o desempenho na escola é cobrado. Quem não tira nota boa, fica de fora das atividades. Digamos assim, entre aspas, fica de cartigo aqui, só fazer algum dever de casa e fica na cadeira sentado. Um motivo a mais para essa meninada não se descuidar dos estudos. Para incentivar estudos sobre mulheres e relações de gênero, pesquisadores de universidades públicas e privadas de todo o país se reuniram esta semana em Brasília. E sobre este assunto, a gente conversa agora com Priscila Machado, que vai trazer para a gente um balanço deste encontro. Não é, Priscila? Boa noite. Isso mesmo, Aldilei. Boa noite. O seminário foi resultado de um edital de pesquisa lançado em 2012 e que financiou estudos sobre igualdade de gênero. Sobre este assunto, eu converso com a Vera Soares, da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Boa noite. Quais que foram os principais resultados apresentados no seminário? Então, Priscila, boa noite. Boa noite também a quem está nos ouvindo e vendo o jornal. O seguinte, este é um seminário que é um edital para doutores e doutoras do meio acadêmico, mas ele é realizado no âmbito da Secretaria de Política para as Mulheres, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e do Ministério e o CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisa. Então, ele tem um viés forte acadêmico. Nós fizemos o seminário para que as pesquisas estão terminando. E a gente gostaria que nos relatórios, nos documentos que vão, nos seus artigos, tivesse também um enfoque de o que são os achados para as políticas públicas para as mulheres. Nós tivemos cinco grupos, agrupamos assim os trabalhos em educação, em saúde, na área rural, enfrentamento à violência, participação, movimento e relações de poder. Então, em cada um deles tinha uma diversidade enorme de trabalhos, né? E tivemos bastante recados para as políticas. Desses cinco grupos, a gente pode destacar alguma coisa, alguma iniciativa? Pode sim. Por exemplo, no enfrentamento à violência, nós tivemos muitos trabalhos dos operadores de direito, não é? Então, como que a justiça está funcionando, nas suas vários mecanismos, que é um importante programa da Secretaria de Política para as Mulheres. Na área rural, nós tivemos análises, por exemplo, do programa de produção de alimentos. Que tem um forte impacto na produção familiar e, portanto, nas camponesas, nas trabalhadoras do campo. Então, nós deram várias dicas de como pode melhorar o programa. Tivemos, por exemplo, no outro grupo, um programa que analisou o envelhecimento das mulheres, né? Porque hoje a gente tem uma transição demográfica importante. A nossa população está envelhecendo e a velhice era uma velhice feminina. E é como, de certa forma, ainda o serviço público não está atendendo corretamente a essa população. Então, muitas dicas para as nossas políticas. Agora, é uma parceria com o CNPq, né? E qual que é a importância de incentivar esses estudos na área acadêmica, na área científica? Então, primeiro que a gente tem exatamente essa importância do edital, ele faz parte de um programa, né? Que é um programa Mulher e Ciência. Essa é uma das atividades no qual a gente quer incentivar os estudos sobre a participação da mulher, a conquista da igualdade, o que está acontecendo com as nossas políticas. E, ao mesmo tempo, fortaleceu essa perspectiva acadêmica, na sociologia, na história, para trazer esta outra dimensão da análise teórica, que são as relações de gênero. Muito obrigada pela entrevista. Mais informações sobre o balanço desse encontro no site da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Ao de lei. Obrigado, Priscila. E o site é o spm.gov.br. Foi prorrogado o prazo para enviar projetos que incentivam ações de desenvolvimento sustentável em municípios e regiões turísticas de 12 parques nacionais. Ao todo, vão ser destinados até 3 milhões de reais. As propostas devem ser enviadas até o dia 3 de outubro, para o e-mail que aparece aí na tela. O resultado será divulgado em 20 de outubro. Foi lançado hoje, em português, o guia que orienta o combate à corrupção. A ideia é mostrar as formas de proteção para quem denuncia este e outros tipos de crimes que violam os direitos humanos. O guia explica a importância de proteger as pessoas que fazem denúncias contra a violação dos direitos humanos, como a corrupção. De acordo com a publicação, quem denuncia pode ser vítima de perseguição, tanto do setor público quanto privado. E por isso precisa de proteção. No setor público, são exemplos de corrupção, o abuso de poder, o tráfico de influência e o enriquecimento ilícito. Na esfera privada, é a lavagem de dinheiro. O trabalho da imprensa é citado no guia, já que o jornalista pode assumir o papel de denunciante ao divulgar à sociedade atos de corrupção. O guia também fala sobre o sistema interamericano de direitos humanos. O sistema funciona na Organização dos Estados Americanos, a OEA, formada por 35 países. O documento revela que alguns países têm sistemas capazes de proteger os denunciantes de corrupção, realidade que não é compartilhada por todas essas nações. Em 2007, por exemplo, foi criado em Honduras um grupo para investigar a morte de ambientalistas, mas não foi colocada em prática uma política para proteger essas pessoas. Quando isso ocorre, o guia orienta o denunciante a recorrer à Corte Interamericana de Direitos Humanos, que faz um trabalho complementar à justiça dos países. A corte só pode ser acionada junto com a comissão após o trâmite de uma denúncia dentro do sistema nacional. Com a tradução do guia para o português, a meta é fazer com que mais brasileiros conheçam seus direitos. A ideia é que as pessoas se sintam protegidas, conheçam seus direitos. E a partir do conhecimento desses direitos, colaborem para o aperfeiçoamento das nossas instituições. É necessário que essa consciência cada vez mais crescente de repúdio aos atos de corrupção, elas se concretizem, se materializem em atos de denúncia. Sem a denúncia inicial, não há investigação, não há punição. E o guia de proteção pode ser acessado na íntegra no site do Ministério da Justiça. O Aeroporto Internacional de São Paulo começou hoje a operar um sistema de autoatendimento de imigração que vai agilizar a movimentação de brasileiros que chegam ou saem do país. Chamado de e-gate, o portão eletrônico tira a foto do passageiro e confirma dados como identidade e antecedentes criminais. Com a nova tecnologia, é possível atender o passageiro que tem passaporte com microchip em apenas 30 segundos. Neste primeiro momento, os portões eletrônicos vão funcionar de forma experimental. E a partir de 2 de janeiro, devem entrar em operação regular. E falando em aeroportos, os turistas que visitaram o Brasil nos primeiros oito meses deste ano deixaram quase 5 bilhões de dólares na economia brasileira. O valor é recorde. Enquanto o Brasil sediou o torneio de futebol mais importante do mundo, milhares de turistas circularam pelo país. Além das viagens dos brasileiros, os visitantes de fora vieram em grande número e ajudaram a animar a festa. Organização, gente, amabilidade, excelente tudo. O Brasil, eu gostei do país, da cultura. Adoro o Brasil, adoro. O número de turistas estrangeiros que passou pelo país durante a Copa do Mundo chegou a um milhão de pessoas, segundo o levantamento do Ministério do Turismo. Os visitantes vieram de mais de 200 países diferentes. No Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa impressiona com atrações para todos os gostos. Na Bahia, a mistura de raças, culturas e belas paisagens fez a alegria dos turistas. As belezas naturais das praias do Nordeste, a floresta amazônica e os seus rios e o modernismo de Brasília agradaram os estrangeiros. Tanto que, segundo o Ministério do Turismo, 95% dos visitantes internacionais têm intenção de voltar ao país. Para o governo federal, os dados mostram que o impacto da Copa do Mundo foi positivo. Nos meses de junho e julho deste ano, os turistas estrangeiros injetaram 1,5 bilhão de dólares na economia brasileira, quase 60% a mais do que no mesmo período do ano passado, segundo dados do Banco Central. Entre janeiro e agosto deste ano, os visitantes internacionais gastaram quase 5 bilhões de dólares no país, um recorde para o período, o que representa um aumento de 8,75% na comparação com o mesmo período de 2013. A gente tem uma experiência extremamente positiva com relação à Copa do Mundo. 97% avaliam positivamente a hospitalidade do brasileiro. 93% avaliam positivamente a gastronomia brasileira. Então a gente tem esse conjunto de elementos bem avaliados, a gente consegue perceber o quão boa essa experiência turística e a gente tem esse esforço, primeiro, de sustentar essa imagem do Brasil no exterior, no próximo momento apresentando, reposicionando o destino do Brasil no cenário internacional, tendo como morte a hospitalidade do brasileiro. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você uma boa noite, até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E aí of blaf E aí E aí E aí E aí E aí